Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima É peru, é peru nas meninas É peru, é peru nas meninas É baile da 17, chama insete Que eu já trouxe uma amiga É ó, atal da Bete, o Kevin conhece A que ela gosta de chupar uma pica Sei que na cama é uma vadia E se inspira nas tuas amigas É que elas gostam de, gostam de, gostam de sentar na pica Gosta de, gosta de, gosta de sentar na pica Gosta de, gosta de, gosta de sentar na pica 3, 7, na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima É peru, é peru nas meninas É peru, é peru nas meninas Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima É peru, 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 peru É peru na vanessana, juliana, sabina Na vanessana, né, esse é o clima É peru, 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 peru Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima É peru, é peru nas meninas É peru, é peru nas meninas É baile da 17 Chama em 7 Que eu já trouxe uma amiga É a tal da Beth O Kevin conhece Aquela gosta de chupar uma pica Sei que na cama é uma vadia E se inspirar na tua amiga É que elas gosta de, gosta de, gosta de sentar na pica Gosta de, gosta de, gosta de sentar na pica Gosta de, gosta de, gosta de sentar na pica Eh 7, na 17 Esse é o clima Na 17, esse é o clima É peru, é peru nas meninas É peru, é peru nas meninas Na 17, esse é o clima Na 17, esse é o clima É Peru, 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 Peru É Peru, na Vanessa, na Juliana, Sabina Na Vanessa, na Néa, esse é o clima É Peru, 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 Peru É Peru, Peru